José Sabino Reis Gaspar de 34 anos, Gilson Mar Cardoso Pinheiro de 21 e Francisco das Chagas da Silva de 55 foram presos na noite da última quinta-feira. Eles são suspeitos de participarem de um assalto a um estabelecimento comercial na zona rural do município de Monção. Eles roubaram um comércio no povoado Margarida, que é a zona rural da cidade de Monção, onde subtraíram uma motocicleta Honda, como também o valor de aproximadamente R$ 500,00 e servadilho do local. Mas imediatamente o pessoal da polícia militar, o sargento responsável por todo esse trabalho, saiu em diligência com toda a sua equipe e conseguiu localizar esses quatro indivíduos. Um quarto integrante da quadrilha, conhecido apenas como Logan, que de acordo com as investigações da polícia, foi quem coordenou a ação criminosa, acabou se envolvendo em um acidente durante a fuga e está hospitalizado. Ele terminou caindo nessa motocicleta, se machucou e encontra-se no hospital, lá de Monção, à disposição da justiça. Com eles, a polícia militar encontrou este revólver calibre .38, munição e uma máscara. De acordo com a polícia, a arma pertence a Logan, que trabalha como segurança da Prefeitura de Monção. O carro e a moto em que eles estavam foram apreendidos. A polícia recuperou também a motocicleta que os bandidos tomaram de assalto. A quadrilha é considerada violenta e alguns dos integrantes já têm passagem pela polícia. De acordo com o delegado Walter Costa, eles deverão permanecer presos e responderão por vários processos. Roubo majorado, pelo ato que eles cometeram, a arma de fogo, isso aí qualifica o crime, também o número de pessoas qualifica, isso aí termina majorando o crime e vai responder para o roubo majorado em decorrência dessas circunstâncias. Ainda na manhã de sexta-feira, os suspeitos foram encaminhados para a Delegacia de Monção, onde será instaurado o inquérito. Ainda na manhã de sexta-feira, os suspeitos foram encaminhados para a Delegacia de Monção.